A gente tem hoje a tribo do surf e a tribo do jiu-jitsu E tem a tribo que é jiu-jitsu e surf Foi a família Grace que fez a ligação do surf com o jiu-jitsu Através do Helson, através do Hollywood, através do Rickson Eles tiveram uma importância muito grande, né cara Eles terem como um hobby, pegar onda Foi muito importante pra essa união surf e jiu-jitsu Foi uma tribo, quase que uma tribo só As pessoas começaram a interagir de uma forma que eu nunca pensei que fosse acontecer Sem dúvida essa simbiose do surf e do jiu-jitsu nasceu aqui no Rio de Janeiro Tá muito ligado ao lifestyle do carioca, né A gente vive perto do mar, independentemente de onde você mora no Rio No subúrbio ou perto do mar você tem acesso à praia o tempo inteiro O lugar mais democrático da cidade E a luta também, né O jiu-jitsu, ele se fortaleceu no Rio de Janeiro Ele ganhou força no Rio E depois ele foi pra São Paulo, foi pros Estados Unidos Agora tá no mundo todo E hoje em dia, existe esse crossover entre o surf e o jiu-jitsu O jiu-jitsu tá presente em todas as surfs Existem alguns grandes surfistas que gostam do jiu-jitsu e não deixam de praticar Mesmo com o risco de se machucar, né O nosso talismater, 11 vezes campeão Adora o jiu-jitsu e treina bastante O Joe Trude, que é campeão de jiu-jitsu e campeão de surf mundial Do Dusty Payne E outros surfistas daqui do Brasil também O Andrew Dantas é o único Entre o resenso Liar and a cheater And I shook the hand of God I met him at my dealers Hoje em dia, cara, a grande maioria dos surfistas Pelo menos faz um showzinho It's so nice to see wall But that time is just a sliver The devil's on fire And he's rolling down the river He's a rip-me-eater Liar and a cheater And he hits the ground running Takes everything he needs O surf e o jiu-jitsu tem vários pontos em comum Acho que assim, o mais imediato É a capacidade que você adquire De manter a calma sob pressão A filosofia oriental de você não ir contra a força bruta De você usar a força do seu adversário a seu favor Você usa a força da onda a seu favor Para ganhar a velocidade Para você fazer a melhor manobra possível Você não mede forças contra uma onda Você usa aquilo que ela te dá Quando você vê um lutador bom no chão O jiu-jitsu Você vê ele fluindo Ele tem uma leitura da luta Muito peculiar Ele faz pouca força As posições vão acontecendo E ele está sempre trabalhando com movimento fluido E no surf eu acho que é parecido É o cara que tem uma leitura de onda Que parece também que ele não está fazendo força Ele não está lutando contra a onda Ele está fluindo Com certeza a prática do surf É uma prática lúdica Que vai somar sempre na condição física Um complementa o outro O surf tem algumas coisas interessantes que são únicas Você chegar na praia e olhar para as mãos perfeitas E ver que a condição está ideal Que aquilo vai ser uma Disneylândia Lógico que você tem os seus riscos Mas você entra com um prazer diferente No jiu-jitsu você vai ver aquela situação Com um pouco mais desafio Um treino duro Alguém que você vai ter que enfrentar ali Apesar de ter um prazer de fazer o rola Tem um desafio de impor o seu jogo ali Eu saio do bom treino do jiu-jitsu Eu já tive uma boa performance Porque eu consegui atingir o meu objetivo Da mesma forma que eu saio De uma praia, de um surf bem feito Onde eu fui lá e peguei minhas ondinhas São dois esportes que dependem muito De uma consciência mental Não só física Um controle mental Embora eles pareçam muito contrários Um é dentro da academia O outro é na praia Tem várias semelhanças Uma é a adrenalina Que você tem no surf sozinho Quando vai pegar um mar grande Correnteza E assim como no jiu-jitsu também Na hora de lutar é você e o cara Você tem que mostrar para o cara Que você é apto Que você é bom O cara também quer mostrar em você E em consequência disso Você tem que dar o melhor de si nos dois Então os dois exigem o que? Concentração Treinamento Dedicação E tem que manter o foco muito grande A capacidade de racionalizar Sabendo que mesmo numa onda grande Uma onda de 15 a 20 pés Você tem condição de mantendo a calma Lidar com a situação É uma situação muito análoga A você estar se defendendo De um cara muito mais forte Mais pesado Com quem você não pode medir força Os dois tem a parte do equilíbrio A parte de base Eu acho que também isso encanta os surfistas O jiu-jitsu ele dá muita base E no surf você precisa de base Então você está trabalhando com equilíbrio o tempo inteiro O surf ele acrescenta Ele dá um gás muito bom para o jiu-jitsu Você rema constantemente ali Para entrar no mar Você está remando o tempo todo E para entrar na onda Você tem picos de explosão ali Que você tem como na luta Na luta você não explode o tempo todo Você tem momentos que você vai fazer a explosão Você não consegue explodir 10 minutos em uma luta 15 ou 20 ou 5 que seja Você explode, descansa e explode E no surf é mais ou menos isso Você tem momentos de explosão E você depois volta a calma Se recupera O surf você dá aquela remada Dá aquela remada àquele gás Mas o gás do MMA Assim do wrestling, por exemplo É outro gás O surf ajuda bastante Porque eu estou Quando eu estou treinando Eu estou na maior física que eu posso estar A minha remada fica Bom pra caramba Mas ao mesmo tempo Eu tenho que me cuidar Para não me machucar O surfista e o lutador Em comum tem que ter atitude Perante o desafio Você não pode hesitar Pra isso tem que treinar No surf, no jiu-jitsu ou no MMA Você tem que lidar com medo, né? Você está preparando para competir E você não sabe o que o cara vai fazer Você não sabe o que o cara vai fazer Você não sabe o que o cara vai criando Você não sabe o que o cara vai tomar plata Você pensa tudo na hora Porque ninguém mexe do mesmo jeito Tem que ter a calma E quando você sentir que está tudo bem Que está na hora certa Tu vai É a mesma coisa na água Você sabe o que vai tomar na cabeça Mas mesmo assim você está relaxado Você tem que saber Que eu não posso engolir água Porque isso vai me atrapalhar A onda vai quebrar agora Tá aquele Desceu Agora subiu Vou respirar, vou me acalmar Vou respirar, vou me acalmar Agora de novo Desceu O jujito é uma coisa Que você pode controlar com a técnica A onda você também Mas a onda é imprevisível Porque a onda é uma coisa Que pode surpreender Ela pode vir a desabar E fechar E você não está esperando O lutador já não é tão imprevisível Como a onda Na hora que vem um sufoco Embaixo d'água Não tem juiz para separar Tu vai ficar pegado ali no caldo E aí, boa sorte Que tenha um cardio legal Esteja na saúde Porque um das grandes exigem treino e condição física Que nem o jiu-jitsu Existe um localismo muito forte no surf Em todos os lugares que os surfistas viajam Acabam sempre enfrentando um localismo A pessoa tem que chegar com respeito, lógico Com humildade Mas mesmo assim, às vezes você encontra Um que quer te tratar mal Te desrespeitar Porque os lugares de surf Porque os lugares onde o surf acontece São limitados Se há um bom surf break E você mora lá Você tende a pensar que ele é de você Você pensa que você tem controle Você pensa que eu tenho as melhores waves Porque eu estou aqui E se você é de fora e você vem Eu não quero você aqui Geralmente a onda Cabe em um surfista E tem uma certa fila ali Ou uma ordem Uma ordem até de prioridade Quando o cara é local ali Daquele lugar E isso tem que ser respeitado Quando entra dois surfistas Numa onda só Pode ser um conflito Até porque um vai atrapalhar o outro Na onda não cabe muito Dois surfistas Existe um código Uma regra Como lei de trânsito Como lei do mar E isso de certa forma Tem que ser respeitado Essa lei É mais de respeitada Essa lei universal E aí vale a lei do local Porque o local tem a prioridade E a preferência das ondas Em qualquer situação E aí Pode desencadear Algum tipo de conflito Se você olhar para as pessoas Travando ao mundo E procurando for waves E isso já está acontecendo Certamente desde os anos 1950s e 1960s Em uma pequena forma E agora é uma coisa grande Se você ir para algum lugar Onde não tem ninguém surfando Eles não vão se importar Mas se eles começam a surfar Ou se eles já têm a sensação Que esse é nosso território Que nós usamos para surfar Se você vir e começar Surfando aqui E nos empurrando E nos empurrando Isso vai ser um grande problema O localismo na Nova Ia Eu concordo A gente fica lá o ano inteiro Aí do nada Quando chega o inverno Vem todo surfista profissional Todo mundo conhece De A a Z Tem uns caras que entram na água E já querem ir para a frente da fila Então já querem cortar todo mundo Mas tem que entender Que todo mundo pode ir lá E pegar uma onda Mas não é todo mundo Que vai ir lá E vai pegar o melhor do dia Porque as pessoas não entendem Que os havaianos estão lá O verão inteiro Para no inverno Poder surfar E tentar fazer uma capa Dentar fazer um leiva da unha Para poder Arrumar um patrocínio Os havaianos criaram o clube da rua E com o intuito de cuidar das praias Mas ele tinha um propósito a mais Que era garantir Que os havaianos pegassem as melhores mãos O deslocalismo vai ir como uma parada que é necessária Se não tiver Vai ter bem mais briga Vai ser os caras brigando por cima Um brigando com o outro Tipo, se tem um havaiano lá na água Que tá na água Que tá sentado no pico Os caras já vão respeitar isso Mas o cara tá ali Tem que esperar Deixar ele pegar a onda dele Aí isso já cria um respeito na água Em geral, na minha época Os havaianos eram escuros Fortes Bom de porrada E bom de surf Então quando você via um cara Com um short preto Com as letras amarelo e vermelha Você sabia que ele fazia parte Daquele Black Trump Com o Jiu Jitsu Ou com qualquer luta Você acaba aprendendo a ter mais autoconfiança E assim evitando uma porrada Quando a pessoa sente que você tem um pouco de confiança Que você não parte também pra agressão ao mesmo tempo Você se segura um pouco Ele acaba sentindo a vibe E respeitando um pouco mais E aí evitando até uma porrada O mundo está procurando o Jiu Jitsu Pra até ter uma autoconfiança maior E saber se defender em momentos de dificuldade E conflitos O bullying no surf que fez eu me defender Que justamente eu procurei alguma coisa Que me desse esse apoio Eu sendo um cara muito magro Eu consegui Um jeito de poder me defender Eu não uso o Jiu Jitsu Pra atacar mais Pra me defender E todas as vezes que eu precisei Durante uma sessão de surf Usar o Jiu Jitsu Ele me salvou Dentro do surf Na situação do desafio Dentro da água Quando não existe o respeito O Jiu Jitsu é a última ferramenta Mas é aquela mais eficiente Pode acontecer uma briga dentro da água O cara pode te dar um soco Queria afogar Queria dar um caldo Como o Jiu Jitsu É uma arte marcial E que você tem um clinch Ele te ajuda Inclusive dentro da água É o que geralmente acontece Numa briga dentro da água Vamos lá pra fora brigar Porque eu acho que os dois Estão numa situação de desvantagem Dentro da água Fora vira uma briga de rua O Jiu Jitsu Dê a vantagem Porque geralmente uma briga Acaba num clinch Evoluindo esse clinch Geralmente vai pro chão E o Jiu Jitsu Como uma arte de solo Vai levar vantagem O Jiu Jitsu É baseado em técnicas de solo Né? Normalizações Finalizações Então É Então Quando você tá na areia No chão Você vai acabar Se dando um pouco melhor Todo mundo acaba Ouvindo falar Da eficácia Da eficiência do Jiu Jitsu Né? O Jiu Jitsu foi criado Na Índia Pelos monstros budistas Que precisavam viajar Pra pregar o budismo Pela Ásia E eram constantemente assaltados E por convicção religiosa Eles não podiam portar armas Então eles desenvolveram Uma técnica de defesa pessoal Super eficiente Ela migrou Pelo Tibeto Nirmânia China E acabou chegando no Japão E foi incorporada Pelo Samurais Como sua técnica De luta corpo a corpo Os combates Né? De luta desarmada Um japonês chamado Mitsui Maeda Excursionava pelo mundo Fazendo negócios E desafios de luta Por dinheiro E esse japonês Chegou em Belém do Pará E se tornou amigo Do Gastão Grace Que era o patriarca Família Grace Né? Com o Conde Moeda Coma Chegando em Belém do Pará Né? Com a influência Que os meus avós tinham Pediu que o Conde Moeda Coma Pediu que ele desse aula Pro filho E foi assim que começou O mais velho era o Carlos O mais novo era o Hélio E o Mitsui Maeda Ensinou o Jiu-Jitsu ao Carlos Que passou esse conhecimento Pro seu irmão E desenvolveu mais ainda E passou a testar Essa técnica em lutas reais Em 1925 eles vieram do Pará Pro Rio de Janeiro O professor Carlos E o professor Hélio E abriram uma academia de Jiu-Jitsu E houve essa dificuldade Do meu pai de Belém do Pará E meu tio Virem pro Rio de Janeiro E com aquela coisa Pô, o que a gente vai fazer hoje? Como é que a gente vai ter O nosso ganha-pão? A necessidade de ter na bagagem O que eles tinham Que era uma arte marcial Muito importante Mas não tinham nenhum Nenhum acesso a nada E aí sim Começou-se os desafios E a coisa se Tomar um rumo Que nem eles esperavam Que fosse tomar Quebraram bastante pedra Pra chegar onde chegou A história de como Jiu-Jitsu se transformou No Grace Jiu-Jitsu O que chama-se hoje No mundo do Brasil No Jiu-Jitsu Nada mais era Do que a forma Da família Grace Mostrar a eficiência Da sua arte Na verdade O Brasil é Jiu-Jitsu Tá ligado ao Grace Jiu-Jitsu E foi onde tudo começou Foi a raiz Toda a informação Que eles tiveram Do Jiu-Jitsu Arte Marcial Do Conde Moeda Coma Isso foi melhorado Tiveram que fazer desafios Que nessa época O Conde Moeda Coma Não tava mais no Brasil Ele deu a semente E essa semente Ela cresceu Virou uma árvore Que é a árvore É o Carlos e o Hélio Né E deu frutos depois E esses frutos Foram os filhos Que é o Borion O Rollis O Hickson O Hélson E aí vai O primeiro Grace surfista Foi o Hélson O Hélson Era um local Do orpoador Praticamente Nós tínhamos Futebol de praia Lá no final de tarde Ele jogava Nosso time O Hélson Era local Do orpoador Rapaz Eu comecei Eu tinha 16 para 17 anos E eu já andava No orpoador E eu Como sempre gostei Dessa praia Eu morava em Copacabana O Rollis Foi o primeiro uso Da família Comprou prancha Lá em casa E eu já via O surf Mas eu nunca tinha praticado Aí de vez em quando Eu pegava a prancha dele Eu tinha tempo pro surf E me dediquei muito Eu só parava Quando via a competição De jiu-jitsu Eu tinha que parar Pra conservar a energia O surf É um hábito Que quando você aprende Começa a surfar Pra você não via a parada Eu não acredito que o Rollis Tenha sido o primeiro Grades O Hélson vinha depois E aí sim O Hélson Bem mais novo O Rollis Era o pioneiro em tudo O Hélson Também começou a surfar E a família toda Deu atrás Eu acredito que o Rollis Foi quem deu o pontapé inicial Pra que a gente Fizesse essa conexão E era uma coisa maravilhosa O surf e o jiu-jitsu É, o Hélson veio depois, né? Ele andava muito ali no Copacabana No Camões Com o tempo ele começou a ver as prãs O movimento de prancha em casa Ele também não é bobo Achou que era um bom esporte Entrou no esporte E adorou, né? O Rollis é o mais estigadinho, né? Ele vai fundo Quer competir Quer, não sei Sempre tá correndo aí Nos campeonatos Os grays com surfistas Eram bons lutadores E bons surfistas também Não pode dizer que eles não eram Porque eles eram Todos eles desempenharam Porque eram atletas, né? Então todos tinham facilidade, né? Tinha uma habilidade muito Todos tinham uma habilidade muito grande Então pra eles foi muito fácil É... É... O corporal do surf no treinamento O Rollis desse Com o seu estilo de vida Fez essa ligação entre o surf e o jiu-jitsu Foi através de um conflito de interesse Que foi resolvido na forma física Há muitos anos atrás No arpoador Que teve esse primeiro Contato entre surfistas Locais do arpoador E o jiu-jitsu A gente tava num dia do sudoeste O sudoeste tava forte Tinha boas ondas no... No... No diabo Mas tava lá no pontão do diabo E eu tava caindo Tinha mais umas... Duas pessoas, três pessoas Do nada o Daniel se envolveu Numa confusão com o tal... Com o Mário Gomes Aquele ator Eu treinava na feira de Magalhães Eu treinava lá com o Rollis E a gente depois da academia A gente voltava pra praia e tal E aí numa dessas A gente saiu da academia Ou de uma outra praia Meio caçador de onda, né? E fomos parar lá na praia do diabo Aparentemente ele tava aprendendo Me surpreendeu Porque o Martinho Tinha até um tamanho razoável Pra quem tá aprendendo Mas eu me lembro dele assim Eu fiquei meio do ano pra trás Que tem negócio de surf Que vai remando e tal Eu tava um pouco mais atrás E ele falou alguma coisa Eu falando também e tal E o que que aconteceu É que ele por mais de uma vez Tentou entrar na minha onda Isso chamei a atenção Até o momento onde ele Renou, ficou do meu lado Não sei se o Daniel falou Então vamos lá pra fora Alguma coisa aconteceu Eu já tava bastante tempo dentro da água Aí peguei uma onda pra sair Aí saímos na praia E fomos lá Pra calçada Logo quando eu saí dentro da água O Sabá entrou E não sei se rolou mais estresse Dentro da água Porque ele tava Eu sei que nós dois Não chamamos o Daniel A gente tava envolvido Na história toda O Róis veio atrás do Daniel Frisma Quando era Aí encontrou eu O Daniel Sabá E pagou pra mim Eu vi o Róis Falando pro Daniel Sabá Que o esporte dele Não era onda O esporte dele era porrada Parada foi séria, meu irmão Então eu grito Olhei e era o Sabá Sumando Ele tava sumindo Fazendo uma queda nele O Róis já caiu montado Eu falei, socorro Eu falei, Sabá, me socorro Eu fui dar um soco andando nele Ele me deu uma bloqueada Me deu uma queda E caiu montado Eu falei, tu é ninja Pode barar, bicho Tu venceu E Mário Gomes treinava com o Rolles Ele foi direto na casa de mim Os caras lá, pô, a dor Mexeram com a gente Voltamos com o carro Cheio de gente Pesado no teto No capô Na lateral Nisso estancou a porrada generalizada Daniel Fridman, Mário Gomes Murilinho, Mudinho Rico, batia Rico, bom Daniel, bom De porrada Apanhamos muito Mas foi uma coisa Que daí Dessa porrada Que nós apanhamos Que começou A união do surf Com o jiu-jitsu Aconteceu Aconteceu Mais tarde A gente veio se entender Começando a ciclizar O pessoal tava começando A pegar onda A gente, dentro da água A gente se respeitava Acabou todos se respeitando E acabou Muitos atletas Aderindo à prática Dos jiu-jitsu Pra defesa deles Eu fui o primeiro surfista A apanhar de um Grace Mas eu não apanhei de qualquer Grace Eu apanhei do rolo de Grace Ele morreu voando em Mauá E morreu bestamente Morreu uma falha técnica Boba Porque quando ele morreu Na decolagem Ele tropeçou no cinto E bateu com a cabeça No leading head da asa Lead head é aquele cano central E cobrou o pescoço Foi assim que ele morreu Foi um acidente que ele teve Em 1982 Que deixou uma geração Completamente desorientada Eu acho que o primeiro contato Que o jiu-jitsu teve no Havaí Foi quando teve a confusão Do Byron Com o Rickson No Rio de Janeiro Essa foi o estopim O AMS 5000 Foi a primeira vez Que nós tivemos a oportunidade De ter contato Com aqueles grandes ídolos do Havaí Aqui na nossa terra Na nossa área Me lembro muito bem Que foram os primeiros Que chegaram aqui Esse mais famoso De um handhead O Michael Ruh O Mike Pampus Que era um tipo um playboy Que andava com os folares De coral Fazia uns cutbacks Papinho, caçarado E o Byron O cara era um monstro De grande Os batatas da terra Tudo grande O cara sempre com os quilos É um Havaiano Muito grande, muito forte Muito porradeiro Bati em todo mundo No mundo inteiro Um cara muito respeitável Eu me lembro dele Um morenão Grande, um cara forte Ainda mais por Salvavira de pipeline O cara desse A disposição dessa Para ser salvavira de pipeline Não é para qualquer um Acho que ele já tinha sido roubado Ali no hotel No arcoador Um skate Um roupa de borracha Os outros caras Não vêem o caso O nome das pessoas Que subiram e levaram as coisas Ele já estava revoltado com isso Eu estava pegando Onde em São Conrado Com o Foca O Foca maluco Entrou para a direita Deu uma batida Nessa espuma E a prancha Na época Eu acho que não tinha cordinha Veio na água E parece que bateu Na testa do bar Quando eu saí da água O Foca Vira e fala Pô, aquele gringo ali Quebrou tua prancha Que foi E quilhou a prancha Varou Nada a outro Ele olhou para mim E olhou e mandou O Fuck you go home E a gente falava Bom, mas entendemos Fuck you go home A gente ficou um pouco Mais impressionado A gente já quebrou a prancha E está expulsando a gente Da praia Ele não pode chegar na praia Arrancar aquilha De um local Quebrar a prancha Do cara Morder a prancha Tirar um pedaço Porque a prancha Vem rolando Não, não bateu nele O cara era um gigante Mas A gente não estava Acostumado a ser expulso Na nossa própria casa Eles faziam isso Na África do Sul Fazia isso na Austrália Fazia isso na Califórnia Porque todo mundo Queria ir para o Bahia Então se alguém Reagisse a eles Depois eu poderia Entrar no Bahia Quando ele mandou O Go Home O Fucker vira para mim E fala assim Vamos pegar Vamos pegar um pau Nas pedras Aí eu olhei o tamanho Do cara Falei É só com um pau E pedra Nessa Mas na subida Para pegar o pau E a pedra A gente amarelou Mais ainda Falou Meu irmão Melhor a gente ir lá No Acordo Chamar mais o Arthur Eu era amigo Do Rickson A gente pegava onda Eu era amigo Do Rollins O Rollins Foi meu mestre Eu era amigo Do Hellson E aquilo virou Um comentário Do dia Passaram-se um Ou dois dias Não me lembro bem Exatamente Estavam no meio Da barra Pegando onda E o Rickson Tem caçulhando Na beira Me chamando Para sair Disse O Havaiano Está aí fora Você tem que fazer O seguinte O Cospe Na cara dele Eu quebro a prancha dele O resto Ele deixa comigo Estava Hellson Estava Rickson Eles foram Me puxando pelo ombro E falando No meu ouvido O que eu tinha que fazer Mas eu nunca tinha visto Uma briga de Jiu-Jitsu Naquela época A gente conhecia Karate Capoeira Taekendo Kung Fu Judo Mas Jiu-Jitsu Era um negócio Mais recente E eu fiquei paralisado Dei uma cristalizada O cara era muito grande E tava no carro do Rico De Souza O surfista O Rico chamou Botou os caras no carro E foi embora Fizeram um bullying Comigo lá O Hellson falando Eu me lembro Fala Oh Maribu Frouxo Oh a gente Querendo garantia Ele não confia E tal Falei Pô vamos lá então Lá Falei O Rico lá E tal Os caras Vai amarelar de novo Não Agora Eu tomo a iniciativa Do negócio Aí sim Fomos três carros Com cinco E uma moto Dois Dezessete Eu fiquei mais tranquilo E mais garantido Já que eu ia Tomar a iniciativa E na minha cabeça Ele ia me pegar No meio de todo mundo Mas com dezessete Eu ia conseguir Tirar ele de cima Se ele me pegasse Nós fomos atrás Do bairro Desse haiano É que batia em todo mundo Pra saber Quem é esse funcionário Eu, Rickson Rorion, Hellson Malibuva Não tinha uma turma boa Nesse dia Aí entrei na oficina Do Rico Eu e o Sabá E eles estavam lá dentro Fazendo prancha E não viam a gente Entrar Eu vi a prancha Do Havaiano Falei Olha a prancha Do Havaiano Aquela ali Peguei E levei lá pra fora Cheguei lá fora Acabei o Rico O que houve aqui Aí aconteceu isso 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 Viemos levar a prancha Do cara O Rico falou Cara, vocês não podem Fazer isso Aqui é na minha casa Vocês não podem Pegar um negócio Aqui que é roubo Nessa que ele falou Que não podia Que era roubo A gente entendeu Que ele estava certo E em vez de levar Começamos a quebrar Era uma prancha De ali Chega Lera Lera Nessa que estamos Quebrando a prancha O Havaiano Vem Quando ele chegou Lá fora Viu aquele tumulto Viu a gente lá fora E o Rico O Rico mandou explicar pra ele Eu expliquei Cara, tu quebrou a minha prancha Ontem, ontem Inglês, inglês em fraco Tinha aí Viu outro na corra De STD De Renema Então Aí ele Falou É, mas a prancha Quebrou aqui na minha cabeça Bunch, 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 bunch Quando ele começou Bunch isso, bunch aquilo O Rico Tomou a minha frente Catucou a minha costela E falou He's my brother Fuck you Ele olhou Ok, 17 O malandro Ok É, one by one One by one Um traduziu Um da turma Tá dizendo É, mana, mano Mana, mano Era especialidade Da casa Ele achou que fosse o Hellson Que ia brigar Mas não era E quando o Rico Falou que era o Rico Ele Deve botar a mãozinha Como se fosse torcer o Rico O Rico Ah, não durou dois segundos Os dois começaram Aquecer o Rico Pulando E ele soltando o braço Tipo um cara quieta E agariam pra frente Do outro Até o Rico Se escopula Se escopula Se escopula Se escopula Se escopula Se escopula Baianou Montou Não pegou Montou Matou Ele apagou Eu não sabia Que quando o cara agarrava Eu não conseguia sair Eu achava que ele ia fazer assim Com os braços Ia sair Mas não saiu O cara não lembro até hoje Entendeu o que aconteceu Ele apanhou no Brasil Foi o primeiro lugar do mundo Foi no Brasil O Byron esperava Que fosse pegar um garoto Como o Rickson era na época E achou que fosse amassar ele E tomou um amasso E teve que contar isso em casa Ali foi a primeira semente Do Jiu Jitsu Começasse a ser conhecido no mundo Os surfistas Realmente Descobriram A arte marcial Brasileira da pior maneira Sentindo na pele Depois dessa briga Que teve do bairro com o Rickson O brasileiro Ia provar E de repente Estava apanhando Sem saber Houve um clima Muito hostil na época Esse primeiro ano Ano, dois anos Ficou uma coisa muito hostil Os brasileiros Pagaram pato no Hawái Porra Os caras Chegaram no Hawái Meu irmão Todos eles apanharam Teve um clima Que Ninguém podia falar Até que era brasileiro Se perguntar Sou italiano Português A caça aos brasileiros Lá nessa época No Havaí E aos poucos O Jiu Jitsu Foi se desinfundindo Os brasileiros Chegaram Começaram a bater boca Com alguns dos blacktranks Rolou porrada Rolou bastante porrada Nas antigas E com certeza O Jiu Jitsu Foi o esporte Que realmente aproximou A relação De trabalhando Com o susto brasileiro A gente não pode deixar De falar Que a meca Do surf É o Havaí E eu acho que A gente tem um pouquinho Dessa meca Do Jiu Jitsu Dentro do Havaí Porque a gente tem Várias academias Só no Norte Show A gente tem três academias É uma panela muito grande Uma panela de pressão Que é o Havaí Hoje Com o surf Jiu Jitsu Os havaianos Fazendo um Jiu Jitsu Maravilhoso A gente tem o Kai Garcia Que é faixa preta Meu aluno É um manda chuva lá É E é o cara Que mantém o respeito E a ordem Quando o Jiu Jitsu Chegou à ilha As ilhas havaianas Cara Eles começaram a treinar Começaram a se interar Com o negócio E tomaram gosto Pela coisa O Jiu Jitsu Está gigante Agora na Havaí Tem bastante pessoas Tendo Jiu Jitsu Treinando MMA Uma parada Que está crescendo Cada dia mais lá Já está aqui Para os próximos anos Vai ver uns Campeões mundiais Saindo do Havaí Eu acho Nasci E fui criado No North Shore Na Havaí Então desde pequeno Meu pai me levava Para a praia E comecei a surfar Com uns 3 anos de idade A surfar até hoje É a melhor coisa do mundo O surf para mim É É o estilo de vida O que é irado De morar No Havaí Bastante Desses faixas pretas Que são campeões mundial Eles vão lá Para surfar Mas também vão lá E treinam os dias Com a gente O Hells Eu acho que foi Uma pessoa muito importante Para ter esse respeito No Havaí Quando ele se mudou Para lá Todo mundo respeita Muito ele na ilha Cheguei no Havaí Era em 1988 E eu vim muito induzido A dar aula de Jiu Jitsu Então no primeiro mês Eu fui Para abrir uma academia Na garagem Comecei a dar aula Na correria Eu queria fazer dinheiro Eu queria ficar no Havaí Consegui sucesso Começou 8 alunos Na garagem 12 15 18 25 30 Já não dava mais na garagem Tem 10 erros no Lulo E uma no Kawai 11 academias O Hells Ele fez essa ligação No arcoador Ele foi No Havaí Ele fez essa ligação No Havaí Também Porque ele foi para lá Foi o primeiro Abriu a escola dele Lá no Havaí Ele teve as primeiras situações Ele é que resolveu Essas situações No Havaí O Jiu Jitsu Lá no Havaí Está febre Está uma febre Eu acho que tem umas 3 academias De Jiu Jitsu No North Shore Tem um Raleigh E dois em Sunset O North Shore é um lugar pequeno 11 quilômetros E tem 3 academias Em 11 quilômetros O Jiu Jitsu Todo mundo que mora lá Está treinando Jiu Jitsu Alguns para competir Outros para saber Como se defender na rua Se alguma coisa acontecer E outros só porque Simplesmente gosta do workout Sabe suar Puder aprender O Jiu Jitsu Nós estamos no North Shore do Jiu Jitsu J.D., Jeff Doerner e Ezra Sitt O Jiu Jitsu Pastor, Kadase Let's Discared Dos projectas Hahahah 13-40% 62-50% 64-50% This sogar Dinastica Natural Was trazido Porisonemie Ochwam O Jiu Jitsu Meaning Do jiu mów Without uma partena Little by little sa dum Já Veio Developing Foram 方 I have Fortunados From horse Ey A ginástica natural nasceu da minha experiência, da minha vida, eu falo que ela tem a ligação com a minha vida pessoal. Eu fui criado no Arpoador, vim do surf e vim do jiu-jitsu, então eu procurei um trabalho com o peso do próprio corpo, busquei várias influências de yoga, de tudo, mas com uma característica minha, de uma coisa que eu vivenciei a minha vida inteira. E a gente foi treinando vários surfistas e lutadores que tinham essa conexão. Hoje nós estamos trabalhando, trabalhei com o Adriano de Sousa, com o Mineirinho, nós temos o John Flores que está treinando a ginástica natural, o Keri Slater. A ginástica, ela entrou no meio do surf, como entrou o jiu-jitsu, só que o jiu-jitsu ainda limita um pouco, porque eles têm muito medo de se machucar. Mas a ginástica não, que você é um trabalho de consciência corporal, de mobilidade, muito importante, né? Então o que nós vamos fazer? Quando eu vou abaixo desse lado, nós vamos abaixo desse lado, abaixo de dois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, leg goes straight through! I come up, and I use my hands to spin on it, arms back, I step, and I go straight through. A kid is a well-known black belt in jiu-jitsu, and he's been studying the art of gymnastica through Alvaro for 15, 20 years. It's animal movements, and it's just the most pure, natural form of working out without weights, body weight. And if you see the kids, they just go crazy doing it. These kids are the young lions. We feed the young lions the gymnastica and a little meat, and then we send them down to the contest and let them beat the old man. Huh, Kelly? For real, yeah, this training is really good. Opens up your hips, you become more flexible, all the weight training. I do the little bit, too, in talent and physique, but you come here and it kind of opens your body up, surfing your explosive, and you're opening your hips, and you're like, you know, doing turns, so this kind of allows you to open all that up, and it's really cool for us to come here and be able to train with a kid, like a high-class world trainer like him. But just take it easy. Yeah. Okay? Yeah. They never say no. You tell them, there's a cliff there, you jump over. I can do. So it's my job to make sure they don't jump over the cliff. I want them safe. I want them safe. Easy, easy. Yeah. Slow. Uh-huh. They never say no. It's great. I mean, I love it. I've been going, I would have made it one year right now. I came here in January last year and just didn't stop. It's perfect. Best training for surfing, I think. Surfing has this characteristic of no matter what your level is, you just are happy with water. It's just a bit. It's just a bit. Surfing has this characteristic of no matter what your level is, you're just happy with peace and happiness, independently of your technique. Surfing has this kind of zen. And the Samurais also, right? I read somewhere you said that martial arts and surfing had a lot of similarities. Which are them for you? When I think of that, I think of, you know, the layers to the things you learn. You have to learn the basics first. I came to Brazil in the early 90s. In 92, I was here for the first time. And a bunch of the security guards at the contest, they did a little instruction with us. And that was the first time I learned anything about jiu-jitsu. And then eventually I became friends with the Gracies. They all surf. And so I kind of met Hickson because he was living in California for a long time. And I would see him surfing at Rincon and other places. And to me, that's really cool because I'm a fan of these guys. And it's nice when you get to be on the inside with something and get the real story. And then while you weren't on it is too late, ladies and gentlemen, I actually joined the Enough with your friends and friends. Maybe, you're republican comfortably in here. You're a lot of happiness. If you need for any of your friends and friends, and I know that you want to be on Either one of your friends and friends. Ah, I'll push you together this weekend. If you're very soon, we're not in a fortnight where you'd look right up. You're going forward to a game, and I'm a little bit less. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto